Oi, 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 vambora Ela ativou o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex 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 Não quer saber mais do passado, se arrepende do que fez Ela ativou o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Soca, soca tudo em mim, bota tudo em mim Soca, toca tudo em mim, bota tudo em mim Toca, toca tudo em mim, bota tudo em mim Toca, toca tudo em mim, bota tudo em mim Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex O Everton Detona é o cara sem limite Oi, 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 vambora Oi, oi, vambora Oi, oi, vambora Oi, oi, vambora Ela ativou o modo solteira e se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex 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 Não quer saber mais do passado, se arrepende do que fez Ela ativa o modo solteira e já se revelou de vez Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex Mulher de verdade não sente falta de ex É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Toca, 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 deixa, toca, 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 Bota, bota pra bomba.